O Santander Brasil reduziu a taxa de juros do crédito imobiliário para 6,99% ao ano. Mas calma que tem alguns detalhes que você precisa saber. Acompanha comigo nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa, Portal VGV, gravando mais um vídeo sobre o setor imobiliário. E hoje a gente vai falar da notícia de que o Santander acabou de divulgar. O banco acabou de reduzir a sua taxa de juros do crédito imobiliário, que já era baixa, era de 7,99% ao ano. Ele acabou de reduzir para 6,99% ao ano. E você deve lembrar que semana passada eu vim até aqui para poder falar sobre a última redução da taxa Selic. E quando eu gravei para poder falar sobre isso, eu lembrei que essa taxa ainda não tinha sido refletida na taxa Balcão, que é a taxa final para o tomador de crédito. E agora o Santander Brasil puxou a fila e foi o primeiro banco a reduzir a taxa do crédito imobiliário. E quais são os detalhes dessa operação? Vale lembrar que, além de reduzir a taxa de 7,99% ao ano para 6,99% ao ano, mais a TR, é importante sempre a gente mencionar. TR que hoje em dia não significa praticamente nada, mas é sempre bom a gente lembrar que sempre tem mais TR. Existem algumas nuances dentro dessa redução. Para conseguir essa taxa de 6,99% ao ano, o cliente precisa se enquadrar em algumas situações. Eu vou falar para você que situações são elas. Para poder conseguir essa taxa de 6,99% ao ano, o cliente, pessoa física, precisa ser pessoa física, precisa contratar o crédito através do sistema SAC, ou seja, o sistema de parcelas atualizáveis, onde você tem o sistema de amortização constante, daí a sigla SAC. E isso já vale a partir de hoje, sexta-feira, 26 de junho, para as operações que são contratadas tanto dentro do SFH ou fora do SFH. SFH, para quem não sabe, é o sistema financeiro de habitação. Detalhe importante. Dentro dessa modalidade, para poder conseguir esse financiamento a 6,99%, além de todas as questões que a gente já citou, é preciso ter relacionamento com o banco. E aqui que está alguns detalhes que é muito importante a gente mencionar. Você precisa ter a contratação de alguns produtos agregados junto para poder fazer jus a essa operação. Mais detalhes importantes. O banco financia, dentro dessa modalidade, até 80% do valor do imóvel. E aqui a gente está falando de imóveis acima de R$ 90 mil. Até 80% do imóvel, de imóveis que estejam elegíveis para o financiamento, obviamente, o banco pode financiar dentro dessa modalidade. E um outro detalhe muito interessante é sobre prazo. O Santander tem financiamento de 35 anos ou 420 meses, o que é uma coisa muito bacana. Dá para diluir bastante essa operação ao longo do tempo e favorecer quem está querendo comprar um imóvel para poder ter essa condição um pouco mais diluída e, consequentemente, com uma parcela menor. E, por falar em parcela, é muito importante que o montante financiado, que o valor da parcela do montante financiado, ele não ultrapasse 35% da renda total declarada pelo cliente que está pegando esse empréstimo. E para aprovação, vale aquela regra de sempre que você pode sempre compor renda com mais uma pessoa para o financiamento imobiliário. Então, se você tem uma renda, sua esposa tem uma renda, ou seu pai, enfim, algum familiar, você consegue, dentro do mesmo grupo familiar, compor uma renda maior para poder conseguir um valor maior de financiamento. Portanto, comprar um imóvel no Brasil está cada vez mais fácil, pessoal, porque a gente tem preços ainda muito bons, os preços não estão tão altos. É óbvio que sempre tem determinadas exceções, determinadas praças, mas, de uma forma geral, a gente tem um equilíbrio muito bom entre oferta e demanda no Brasil. Os preços dos imóveis no Brasil, em geral, estão muito bons. E, graças a todas essas reduções da taxa de juros, o custo do financiamento está ficando mais acessível. Mais acessível para uma parcela maior da população e com um valor de prestação menor. Portanto, é realmente uma grande janela de oportunidade para quem está pensando em comprar imóvel, desde que, eu sempre gosto de frisar, você tenha muita organização, você tenha um orçamento muito equilibrado e saiba exatamente se você vai conseguir honrar esse compromisso que você está fazendo. Vale lembrar que, mais uma vez, é o Santander, um banco privado, que está puxando essa fila da redução das taxas de juros. Há discussões de que outros bancos têm taxas menores porque não exigem contrapartidas dos clientes, sempre tem uma questão ou outra, mas o fato é que o Santander saiu na frente, sim, e conseguiu reduzir essa taxa antes de todo mundo, a taxa final para o tomador desse crédito imobiliário. E você que está aí do outro lado da tela, você já contratou algum financiamento imobiliário? Se você está pensando em comprar um imóvel ou se você é um corretor de imóveis ou uma construtora, uma incorporadora que está querendo vender esses imóveis, o que você achou dessa medida do Santander? Você acha que isso vai facilitar para você? Você acha que isso vai dinamizar o mercado imobiliário e vai gerar mais vendas? Escreve aqui no comentário que eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa redução de juros para o consumidor final? É suficiente? Tem espaço para baixar mais? Já está num bom volume? Escreve aqui que eu quero muito saber a sua opinião. Se você ainda não se inscreveu no canal do Portal VGV, aproveita, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações para você poder ficar sabendo sempre em primeira mão dos melhores vídeos do mercado imobiliário. Um abraço e até o próximo vídeo!